Imagine um momento de profunda dor coletiva. Um país abalado por divisões políticas, sociais e raciais, enfrentando uma pandemia devastadora. E então, surge uma voz jovem, forte e cheia de esperança. Essa é a Amanda Gorman. Sua poesia, O Monte que Escalamos, não é apenas uma obra literária, é um chamado à ação, à reflexão e à união. O poema declamado durante a posse do presidente Joe Biden, em janeiro de 2021, ressoou em milhões de corações e se tornou um símbolo de superação e resistência. E é exatamente isso que vamos explorar nesta resenha. O poder transformador da palavra poética em um mundo que precisa, mais do que nunca, de luz. Se você se interessar pelo livro ou por algum outro produto da Amazon, use meu link de afiliado, que vou deixar na descrição do vídeo e na descrição do podcast. Amanda Gorman nos leva por um caminho que mistura poesia, ativismo e uma análise profunda da sociedade americana e mundial. Em O Monte que Escalamos, a poeta mais jovem, a declamar em uma cerimônia de posse presidencial, transforma um evento político em um marco cultural. O poema começa com uma pergunta fundamental. Onde podemos encontrar a luz nesta escuridão sem fim? E essa questão ecoa pelo restante da obra. Gorman fala de cicatrizes sociais, divisões e das lutas históricas enfrentadas por seu povo, com destaque para a luta racial no Zewa. Contudo, ela também oferece uma visão de esperança, de um futuro onde essas feridas podem ser curadas por meio da união, do diálogo e da persistência. Um dos aspectos mais cativantes da obra é o otimismo realista que Gorman imprime em suas palavras. Ela não ignora os desafios ao contrário. Reconhece que a nação está incompleta e ferida, mas ainda assim inteira. É um reconhecimento honesto das falhas e feridas que afligem a sociedade, mas também um lembrete de que é possível reconstruir a partir dessas falhas. Como uma metáfora de escalada, o cume pode parecer distante, mas o progresso acontece passo a passo. Outro ponto forte do poema é como Gorman entrelaça a história americana com seu próprio presente e futuro. Ela relembra o passado doloroso da escravidão e da segregação, mas aponta para uma nova geração que pode sonhar com uma realidade melhor. Há uma linha impactante em que Gorman, descendente de escravizados, filha de uma mãe solo, fala sobre o sonho de ser presidente dos Estados Unidos, uma imagem poderosa de como a história se reescreve pelas mãos das novas gerações. A forma como Amanda Gorman utiliza símbolos e metáforas é impressionante. O monte que ela menciona não é apenas uma referência à escalada literal de dificuldades, mas um símbolo dos desafios sociais e políticos que precisam ser superados. Ao longo do poema, ela constrói pontes entre o passado, o presente e o futuro, fazendo uma ligação entre as cicatrizes históricas e as esperanças futuras. E o faz com uma sensibilidade rara, como quando menciona que ser americana é mais do que um orgulho herdado. É a história que trazemos. É como reparamos o passado. Para ela, ser cidadão é mais do que apenas viver em uma nação. É assumir a responsabilidade de reparar e construir. Gorman também não se esquiva de tocar em temas delicados, como a tentativa de golpe que precedeu a posse de Biden. Em sua poesia, ela deixa claro que a democracia é um processo constante, que pode ser adiada, mas nunca destruída. Essa visão é crucial para entender o poder de resiliência e de esperança que perpassa todo o poema. O monte que escalamos é mais do que um poema. É um grito de resistência e esperança. Amanda Gorman, com sua linguagem poderosa e simbólica, não apenas captura o espírito de uma nação ferida, mas também oferece um caminho para a cura. A mensagem de Gorman é universal. Mesmo diante das maiores dificuldades, podemos encontrar luz se tivermos coragem de vê-la e coragem de sê-la. Este é um poema que vai além do contexto americano, ressoando em qualquer lugar onde haja dor e divisão, mas também a esperança de um amanhã melhor. Se você ainda não conhece essa obra, eu recomendo fortemente que você a leia. E mais do que isso, reflita sobre a profundidade e beleza dessa mensagem. Se você gostou dessa resenha, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus